O que deu no Scooby? Eu acho que ele farejou alguma coisa com aquele narigão. Vamos lá. Oh, já que vocês vão correr gritando, olhem pelo menos pra câmera. Epa! Oh, Scooby, como foi que chegou aqui? Chega, chega, tá bom. Eu gostei de ver você também. Ei, turma. Toma, que surpresa. Não disse que ela ia ficar surpresa? E como? Mas, ah, o que vieram fazer aqui? Você conhece o Scooby. Ele não ia parar de uivar até a gente vir visitar você. Scooby, foi de mim que sentiu saudade? Oba, biscoitos Scooby. Scooby do Bidoo. Eu também estava com saudade de você, Velma. Salsichadu. Não é ótimo? A turma toda reunida outra vez. Nossa, Velma, que colar maneiro. Na verdade, esse colar não é meu. É um antigo símbolo egípcio chamado Anki. Um dia desses ele vai parar o museu adequado. Acho até que não combina com a minha roupa. Que bobagem. Tudo combina com essa cor. Velma, o que está acontecendo? Você sabe que o sítio é fechado. Não queremos mais intrusos aqui. Tudo bem, Omar. São meus amigos de longa data. Ah, eu não acredito. Os adolescentes com quem participou de várias aventuras. Turma, este é o príncipe Omar Karan. Ele é encarregado da restauração da esfinge. Por favor, perdoem a minha grosseria. Desde a descoberta, estamos cercados por caçadores de tesouros. Tesouros? Podemos ver o que mais acharam? Mas é claro. Mas primeiro, deixe-me apresentá-los a um grande amigo meu. Refere Riatton. Ou se preferirem, a grande esfinge de Giza. Esculpida em rocha viva há mais de quatro mil anos. Aí, Daphne, tira uma foto. Fred? Mas, Alteza, existe mesmo uma câmara secreta abaixo da esfinge? E que história é essa de maldição? Não estamos ouvindo nada. Não estamos ouvindo nada. Ei, o que está fazendo? A gente sabe muito bem onde é que isso vai dar. Você descobre uma tumba antiga e libera uma maldição terrível. Nada disso, pessoal. Vossa altezura, mas nós não queremos ouvir nada. Lalalalalalalalala... Lalalalalalalalalalala... Lalalalalalalalala...